Fala rapaziada, achando a conexão, trazendo mais um vídeo, mais um vlog 5h14 da manhã, tamo saindo aqui do incubatório Em busca da primeira do dia É, 5h14, eu vou chegar no aviário ali pro mais 5h40 É aqui na cidade mesmo Dá uns 20 minutos, meia hora daqui até lá no aviário Vamos acelerar ali pro tarde o quieto, né Como que vamos ali, depois entregamos 9h30 pro tarde tapejarem, né, as marcas Não tem o que fazer, é pesado Vocês me segurem aí, aguentem, porque é vídeo Vídeo, vídeo, que se não quer crescer nesse tal desse YouTube aí Diz que tem que fazer vídeo, né Tá bom fazer vídeo, vamos ver o que que dá Não tem o que fazer Sai de madrugada e essa semana aí você tá maluca Todo dia de madrugada Só segunda-feira que deu Mas ontem que era terça-feira foi 5h40 que eu carreguei Hoje que é quarta-feira, 5h da manhã Amanhã que é quinta-feira são 5h da manhã de novo pra carregar Mas tá bom, chegando cedo Ontem era 3h, eu tava em casa Hoje quando for umas 4h eu tô em casa Eu digo hoje, mas não sei quando que esse vídeo vai pro ar, né Pra não dar nada, vamo que vamo metendo pressão ali em busca do Do quieto ali no Taro Chaves Gamba Vamo que vamo, que azada Em busca ali de mais um compromisso Tá bom? É o que me voa aqui E vocês que vêm comigo, ó Não esquece de deixar o like Deixar um comentariozinho Se não é inscrito, se inscreva E só vamo Só vamo, porque Os pintinhos de um dia não podem ficar parados A coitiva tem que ter frango na mesa de vocês daqui uns meses, né Aham Vamo entregar eles novinho aí Quando é, daqui uns 3 meses aí Tá na mesa de vocês, pra vocês comer, poitivo Vamo que vamo então, ali a rocha no carro Tá bom Quem bota é nós E tudo de pau Temos o interior aqui, piazada Ah, não sei o que que deu aí Não tá querendo gravar, salvar no cartão de memórias, vídeo, hein Fiz vídeo ontem Hoje vai, vai gravar aí Fala aqui, erro de gravação Aí muda, pô Salvar no dispositivo, ele grava Pensei, tirar o cartão de memórias pra fora e ver o que que tem, né E ver o que que deu, o que que gravar, salvar aí, né No cartão de memórias Ai, ai Porque vamo aí Um pertinho já ali da Da viária Pertinho, pertinho É, tamo pertinho, mas na estrada de chão Se torna um pouco meio longe Tem que um pouquinho levar a garota, né Mas já já, nós tamo ali Não tem o que fazer, né, piazada Só vamo aí, a estradinha de chão aí De madrugadinha Cinco e meia da matina Vamo que vamo ali Fazer o descarrego Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bora, uma cruziada Pra onde que vamo Pegar a esquerda aqui Sei lá pra onde é que vai dar Ai, ai Chegando já ali, né No viário Que é rapidinho pra descarregar Aqui os caras são São ninjas São rápidas Que o velho costume de pegar a câmera na mão Hoje é da suna, né Ó Aí umas notas ali Daí paremo Daí paremo, né Vai aí Ai E aí Tá Os corpos aí Teve Teve despescociado Vocês um pouco Vamo chegando ali Vamo chegando Vamo chegando Vamo os aviados Cê já dá pra ver Ó A música aí Pra dar Direitos autoriais Tá bem louco, né Bem louco Pra pegar os direitos autoriais Tá bom Então eu vou chegando Por ali No avuário O avuário Tem uma pontinha Que nós pega a esquerda Antes da ponta Não pode passar a ponta Se passou a ponta Tá errada Ali a ponta Viu E nós já pega aqui Então eu tô chegando ali No aviário Pois eu volto A hora que eu tiver saído aqui Pra finalizar esse vídeo aqui Esse vídeo curtinho aí Só da Viajadinha da madrugada Tá bom meu povo Tô de papo 6h31 Saindo aqui do aviário Quando é sete horas Lá no incubatório Carregado só nove e meia Lá pra Itapejara E Enéas Podiam adiantar Até a minha carga Dava boa Dava boa Se eles adiantassem Aí nós Corria sentado Com o joelho dobrado Com o vidro fechado Pra não despentear o penteado Não apagar o baseado E turra de mão É Vamos ali então Piazado Vídeozinho rápido aí Curtinho Só pra Pra demonstrar E a viajada noturna Viajada na madrugada Agora eu vou que me voa Ali em busca do Do CVV Eu tô em CVV Na verdade Tamo aqui na Dessas dependências Do Rio quieto O nome aí Das comunidade Agora nós vamos em busca Do coronel vivida Meu Deus do céu Vamos ali pra carregar Mais uba Acho que eu vou tirar um chilinho Lá Chegar lá Vou tirar um chilinho Eu acho Esperar até nove e meia Não vai ter o que fazer É Não vai ninguém Nós se fincamos Nossa Quando choveu Aí virou o barracel Pelo jeito Aí nem nasceu Só ainda Tá bom então Meu povo Com que me voa aqui Espero que tenham gostado Do videozinho rápido E é nóis Tá bom É Que a pouco eu tenho mais Vídeos aqui no canal Da China Vídeos aqui no canal